Vamos lá para a última aula de hoje, aula de português. Nossa, tudo isso é para se ver livre de mim, Júlia? Tudo isso, o huru é por minha causa? Nossa, estou passada com você, Júlia. Olha, você acabou comigo agora. Eu venho toda linda de casa. Olha, cada hora eu fico com o cabelo de um jeito, uma hora prendo, outra hora solto, para ficar bonita para você e você faz isso, Júlia. Olha, acabou comigo hoje. Vamos lá, gente. Estava dando um tempinho para todos entrarem. Vamos lá. Agora nós vamos lá na parte de português. Primeiramente, a gente vai lá na página 62. Olha lá. Páginas 62 e 63, tá? Português, páginas 62 e 63, correções. Nós vamos corrigir aí essas duas páginas. E na sequência, nós vamos fazer alguns exercícios complementares, que estão lá no finalzinho da parte de português, para nós já treinarmos para a prova de amanhã, não, opa! De segunda, do dia 8, que é a prova de português. Ok? A prova vai compartilhar a tela aí, para a gente poder fazer o que precisa, certo? Vamos lá, português. Olá, galerinha. Na aula passada, a gente falou sobre as tirinhas. Ok? E nós tínhamos a missão de fazer aí para casa a página 62 e a 63. Então, olha o que nós temos aí, tá? Aqui na página 62, todas as atividades que vocês fizeram, elas são atividades pessoais, tá? Olha lá, atividades pessoais. Ou seja, vocês vão colocar de acordo com o que está pedindo e com a opinião de vocês. Então, aqui, invente mais um quadrinho para a tira do Adão, né? Lembrando que a tira do Adão, que vocês fizeram aí, é aquela tira, ó. Da Lola, não, da Lola não, a Lola é do Laerte. Do Adão é a das lâmpadas. Então, ó, escreva nela uma frase para contar o que aconteceu com as lâmpadas ou desenhe balões para as falas no final. Pinte seu quadrinho usando esse espaço que vocês têm. Então, você poderia fazer o que aqui? Você poderia desenhar as duas lâmpadas se casando ou eles indo passear, porque eles não ficam juntos, né? As lâmpadas. A lâmpada deixa de ser lâmpada, deixa de ser ideia para ser o amor uma da vida da outra. Olha que romântico, né? Nesse mês de junho que a gente comemora aí também o dia dos namorados, né? O dia do carinho, do afeto entre as pessoas. Não somente, como o Tietchan já falou uma vez para vocês, né? Quando tem o Valentine's Day, o dia dos namorados que eles falam, né? Não é somente para quem namora. Então, você pode ter uma troca de carinho, um presente para uma pessoa que você goste muito também, que pode ser comemorada da mesma forma. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. A origem desse dia também, a Pro sempre gosta de informar vocês a respeito, tá? Na número 2, na tira do Pedro C, né? O Pedro C, que é o que? É o roqueiro, como a gente vê aqui. Eric, que é o personagem que ele cria, é fanático, ou seja, ele é fascinado pelo rock. Aí a resposta, o que fascina você? Vamos lá, Pro vai pegar algumas pessoinhas aqui aleatoriamente, para estar respondendo aí. Lu, Luísa, fala para a Pro, o que você gosta? Qual é a coisa que fascina você? O que você pôs aí na sua lição, Lu? Paris. Eu gosto da Paris. Nossa, que básica que você é, Luísa. Ai, que básica. Paris, só isso. Não pode ser isso. E aí, foi essas coisas que tem na Paris. Eu gosto de tudo. Ah, você é básica, sim, né? É uma coisa bem simples. Gostei da resposta. Eu deixei depois, viu? Obrigada, Lu. Beijinho. Olha lá. Vamos ver aí. Sofia. Na número dois, o que fascina você? O que você colocou, meu amor? Eu ainda não fiz. Ainda não? Não. Mas pensa aí, o que fascina você? Qual é a coisa que você mais gosta? Eu gosto dos desenhos que eles fazem. Uma coisa que fascina você são os desenhos? Muito bom. Ótimo, sou. Obrigada. Por nada. Beijinho, amor. Vamos lá. Ver do time dos meninos aí. Lu, Luís Felipe, fala pra mim o que te fascina. Opa! Ativa o seu som aí. Vamos lá. Eu não estou te ouvindo, Lu. Ó, pra mim ele tá liberado. Precisa ver se não é o volume. Pera aí. É, eu não tô te ouvindo. Daqui a pouquinho a gente volta pra você falar, tá bom? Davi Camargo, o que que fascina você? É, eu me fascino pelo universo, pelas estrelas, pelos mundos que tem. Uau, que chique. Um astrônomo aí, que coisa linda. Lindo mesmo. Muito bom, Davi. Obrigada, amor. Beijo. Tchau. Luís, vamos lá, ver se você consegue falar agora. Não, a Pro não tá te ouvindo mesmo, amor. Vamos lá. Enzo, fala pra Pro, o que fascina você? Do que você mais gosta? Fala pra Pro, coração. O que que você mais gosta? O que te fascina? O que eu gosto é de ir pra praia e de viajar. Ah, nossa. Você e a Luísa estão se saindo bem, né? Viajar, ir pra praia. Que chique, hein? Muito bom isso. É, o mar é muito gostoso. Traz muita paz, muita calma pra gente, né? É muito bom mesmo. Obrigada, meu amor. Beijinhos. Vamos lá, peraí. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Peraí, Léo. Já tô te achando aqui. Só um minutinho. Opa! Passei direto. Pode falar, Léo. Tô pronto. Oi. O mar é nosso. É Ferrari Mansão. O quê? Ferrari Mansão. Nossa, mas vocês estão tão básicos nessa atividade que eu tô até assim. Não vou nem falar do que eu gosto, viu? Tô até com vergonha. Básico demais vocês. Olha lá, hein? Vamos lá, turma. Pra 63. Olha lá. Na página 63. Exercício já de treino pra prova, né? Nós tínhamos que completar com a letra M e a letra N. E que ontem nós revimos, são aquelas letrinhas que tem a regra. Lembrando, uso M somente antes do P e do B. Para as demais consoantes, eu uso a letra N. Então, ficou assim, turma. Olha lá. Olha lá. Nós temos aí, ó. Lembrar. Lento. Lombo. Longo. Ponta. Pomba. Singular. Simples. Recompensa. Recontar. Noventa. Novembro. Bandeira. Bambu. Também. E tanque. Ok? Já no número 4. Já no exercício número 4. Nós temos o seguinte. Leia o texto a seguir. Então, o texto está falando lá do Eric, do personagem do Pedro. Eric era uma criança que nunca se cansava de ouvir rock. Se o pai o convidava para tomar sorvete, ele recusava, dizendo que preferia ouvir música. O menino sonhava em ficar tão famoso quanto o Jimi Hendrix. A mãe de Eric vivia imaginando o que ela poderia oferecer para que ele parasse de fazer esta cara. E tivesse, pelo menos, esta reação. Ok? Então, a nossa missão aí, né? A missãozinha de vocês em casa, era retirar do texto, escrever as palavrinhas de acordo com o que eles pedem. Então, fica assim, turma. Olha lá. Aqui. Palavras com C cedilha. Nós vamos ter criança e reação. Já revisando. C cedilha, eu vou utilizar no C, para que ele perca o som de Q e tenha o som aí de C. Eu só vou usar no C, se ele estiver acompanhado de A, O ou U. Para E e I, não precisa usar o cedilha, porque ele já tem o som de C e C. Certo? Agora, C com som de C. Oferecer. Ok? Depois, S com som de Z, recusava, música e famoso. S com som de C. Agora, aqui foi C com som de C. Prô, mas o C não tem som de C? Não. Se ele vier acompanhado das vogais A, O e U, ele vai ter o som de Q. Ok? Casa, couro, cúmplice. Então, ele tem essa outra sonoridade. O som de Q e não de C. Então, nós vamos ter aqui, ó. Cansava, sorvete e sonhava. Certo? E com os dois S, nós vamos ter. Parasse, essa e tivesse. Ok? Lembra, se fosse a pro, mas eu não posso, o S tem som também de C. Se eu colocasse um S só, não tem a mesma função? Não. Porque, lembra, S sozinho, entre duas vogais, ele fica com som de Z e não de C. Certo? Tudo certinho aí, turma? Na número 5, vocês tinham que recortar palavras com NH e eles pedem pra colar na folha avulsa. Lembrando que tudo que é de folha avulsa, nós colamos no nosso caderno. Ok? Então, as palavrinhas que vocês encontraram. Pro, eu não tenho revista, eu não tenho jornal, não tenho como imprimir. Escrevam a palavrinha e coloca no caderno. Faz você o seu recorte. Escreve numa outra folha e cola no caderninho de vocês. Ok? Então, eram seis palavrinhas, ó. E das seis, vocês iam escolher três para fazer as frases. Certo? Ok aí, turma? Certinho? Ju, ok? Vamos lá, então. Deixa eu pôr aqui pro canto, ó. Que aí não atrapalha. Ana Júlia, certinho? Maite, ok? João Vitor, ok? Isabela, Melissa, ok? Me, você tem alguma dúvida? Pode perguntar. É que, professora, eu não falei o que me fascina. Oi? Eu não entendi o que você falou, meu amor. É que, quando você chamou, eu queria falar o que me fascina. Ótimo, pode falar agora. Não tem problema, Lina. Tá. É que, o que me fascina é as artísticas. Por isso que eu desenho um pouco bem. O que te fascina são os desenhos? É. Ah, e você desenha bem mesmo. Eu sou prova disso, que eu já vi desenhos lindos. Inclusive, tem alguns que você me deu, que tá lá no meu caderno de recordação. É segredo, tá? Não conta pra ninguém, tá bom? Obrigada, amor. Beijo. Deixa eu ver quem mais tá levantando a mão aqui. Ju, pode falar na Júlia. Eu também posso falar o que me fascina? Claro que pode, pode sim. Assim o pessoal vai terminando a correção aí. Pode falar. É. Me fascina brincar e passear. Nossa, que delícia. Tudo de bom. É o que tem que fazer mesmo nessa idade de vocês. Obrigada, amor. E pro parque aquático. Ah, nossa, muito bom. Nesse frio é bom também, né? Só se fosse de água aquecida. Obrigada, Juju. Obrigada, meu amor. Beijinho. Oi, Júlia, pode falar. Posso falar também o que me fascina? Claro, pode. Enquanto isso, o pessoal tem a correção. Vamos lá. Eu sou... Tô com você, porque eu sou bem simples também. O que me fascina mais é o amor. Ai, que lindo! É, realmente. É o que a gente mais tem provado esses dias aí, estando perto da família da gente, enquanto tantas pessoas já perderam pessoas queridas, né? É bom sentir esse amor, saber que a gente ama e é amada também. Obrigada, amor. Beijinho. Pode falar, Maite. Libera o som, agora sim. Ô, professora. Oi. Também posso falar? Claro, claro. Sabe aquelas músicas de K-pop? Eu gosto muito. Uau, música é outra coisa que também me fascina. Eu sou uma menininha totalmente musical. E o que dá certinho, Ma. Obrigada, amorzinho. Pode falar, João. E você... Ô, Prô! Ina, free fire e agente televisão. Muito bom. Legal. E se... Jogar e assistir televisão. Ô! E você tá pôando o dedinho aqui, né? Chavadinho. Vou pegar meus lápis e restar minha apostila. Ai, ai, ai. Olha lá. O Angel. O Angel. Oi, Ben. Pode falar, Benjamin. Você vai falar o quê? O que te fascina também? Uhum. Pode falar. O que me fascina é musicais e ricos em Estados Unidos. O quê? Fala de novo que a Prô não entendeu direito. O que me fascina é os Estados Unidos. Hã? E compor música. Nossa, basiquinho. Você também, né, moço? Muito básico. Peraí, deixa eu achar o Giovanni aqui, querido. Fui buscar ele na tela e acabei apertando. Peraí. Opa! Giovanni está fugindo da tela, já. Tô, está aberto. Fala, Gi. E você? Assim, o meu áudio. O que me fascina bastante é jogar Free Fire também, né? Hã? E... O que é jogo de tiro? Eu não vou falar a verdade. É bom. E... Eu também gosto bastante de jogar Minecraft. Sou viciável. Eu entendi. E tem mais uma coisa. O quê? A família. A família. Isso, sem dúvida. Muito bom, Gi. Obrigada, amor. Beijinho. Rafa Trufelli quer falar, gatona? O áudio está aberto. Pode falar. Libera o seu áudio, gata. Tá me ouvindo, Pro? Sim, perfeitamente. E você, o que que te fascina? Slime, squish e desenho. Ai, que lindo. Você também gosta de desenhar e faz uns desenhos muito lindos. É isso aí, meu amor. Joinha. Obrigada, Pro. Por nada, gata. Fica com Deus. Olá, turma. Então, vamos continuar aqui, senão o tempo da aula não vai dar pra gente fazer o que precisa e revisar pra prova, tá? Quem liberou o áudio pra falar agora? Deixa. Por favor. Tá ouvindo agora? Se a gente não consegue, tá? Dar continuidade aí. Muito bem. Ó. Bom, a gente agora vai pros exercícios complementares, ok? Nós começaremos da página 81. Esses exercícios são de treino pra prova. A gente vai fazer o exercício C da página 81. Esses dois exercícios aqui, eles dependem de leitura de fruição, que são aqueles textos que a Pro está colocando, inclusive pra vocês lerem depois. Só que esse do Periscópio é um texto muito legal do Monteiro Lobato. E a Pro quer ler com calma quando nós tivermos as duas aulas. Então, a Pro vai deixar pra outra aula, pra nós lermos. E como neste momento é importante a gente fazer a revisão, então nós vamos fazer alguns exercícios de revisão, ok? Nesse quadrinho, ó, vocês já tem aqui, ó. Lembra dos encontros que a Pro já falou pra vocês, que nós temos os encontros de vogais, tá? E nós temos também os encontros de consoantes, que são esses que vocês estão vendo. Nos encontros de consoantes, nós vamos ter consoante mais L e consoante mais R. E eles têm um som que a gente chama de som duplo, porque você vai pronunciar as duas palavras. Exemplo, no BR, quando eu falo, ó, Brasil, eu tenho o P e o R pronunciado. Treze, eu tenho o T e o R. Prata, o P e o R. E o BR, creio, os dois também. Então, vocês vão completar as colunas com palavrinhas que tenham esses encontros de consoantes. Assim, ó. Tá? Por exemplo, posso colocar no BR braço? Posso. A Pro está colocando essa informação pra nós relembrarmos. Essa informação vocês já copiaram no caderno de português. A Pro já havia deixado disponível como atividade pra vocês copiarem algumas aulas atrás. Ok? Então, aqui, no CR, eu posso colocar, por exemplo, cravo? Posso. E eu vou completando. Pro, ele tem que começar com essas duas letrinhas? Não, turma. Você pode ter no meio. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, micro. Não tem o C e o R. Aqui, no T e o R, eu posso pôr letra. Aparece também a palavrinha. Certo? Já vou atender vocês, turma. Deixa só pra eu explicar, por favor, tá? Dois minutinhos e eu já vejo quem quer falar. A outra página que nós também vamos fazer para relembrar, ó. Propôs até um exemplo aqui pra vocês, ó. Com CR, crocodilo, PR, prateado, PR, triângulo, que a gente viu em matemática, e BR, bruxa, ok? E vocês vão completando, ó. Pro, eu dei um exemplo aqui, tá? As demais palavras, vocês vão consultar aí, ó, a memória pra poder completar, certo? A outra página que nós faremos, são as páginas 90, ó, treinando M, antes de P e B, e a letra M. Vocês têm a palavrinha aqui no quadro. Vocês vão olhar a palavrinha, vai de uma em uma, e vai colocar na coluna correta. Então, vai ficar da seguinte forma. Ó, eu vou copiar aqui a palavra canto. Coloquei canto aqui, faço um xizinho na palavra, ou passo um lápis de cor, pra saber que essa palavra eu já coloquei. A mesma coisa na 94, onde nós vamos fazer o treino do som do S. Então, duas colunas, S com, desculpa turma, S com som de C e S com som de Z, ok? Então, fica dessa forma aí, pra vocês estarem fazendo, certo? Pode começar a fazer, daqui uns minutinhos, a Pro já vai fazer com vocês também, a correção da liçãozinha da aula de ontem, onde vocês tinham que separar os grupos de palavras do S com som de C e o S com som de Z, ok? A Pro vai atender aí os colegas que estão com a mão levantada. Pera que eu já estou vendo. Vão fazendo aí com calma, tá? Pera, pera. Oi, Laurinha, pode falar, amor. Oi, nós estamos aqui, ó. 81, a 90 e a 94 lá dos complementares, tá bom? Então, eu vou colocar aí no bate-papo pra vocês pegarem, ó. Esses exercícios, ó. Eles são, então, das páginas 81, 90 e 94. Tá? Nós estamos fazendo esses exercícios pra nós já estudarmos pra prova, certo? Beleza? Obrigada, Pro. Por nada, Laura. Beijinho, amor. Pera aí, Giovanni, já vou achar você pra você tirar sua dúvida. Já achei. Luiz, alguma dúvida? Luiz Felipe? Pode falar, amor. Ô, Pro. Oi. O que eu mais gosto? O que eu mais gosto de fazer em um dia é ficar sentado ali vendo televisão. Eu vendo o YouTube, vendo desenho. Ai, que delícia. Isso é muito bom mesmo. Eu também gosto. E a família Arqueira. Ai, que gostoso. Quer que eu te mostro? Por favor, pode mostrar. Cadê? Não dá. Não tem. Ah, é... É como o pai esqueceu onde deixou. Não tem problema. Você me mostra na próxima aula. Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Obrigado. Viu, meu amor? Beijo. De nada. Gu, quer falar alguma coisa? Libere o áudio, amor. Pode liberar isso. Fala. Eu fiz a história. Você fez? Sim. Então, fala pra Pro. A história do meio ambiente você tá falando? Aham. Qual, cadê? Era o caderno de português. Isso. No caderno de português. Pode contar pra Pro. Cadê? Eu fiz. Da turma da Mônica. Ótimo. Pode falar, Gu. Eu fiz o Cebolinha jogando uma casta de banana no chão. Aí, a Mônica falando. Cebolinha, pega esse papel do chão agora. Pode continuar, Gu. Aí, ele falou. Tá bom. Aí, a Mônica falou. Cebolinha, não podemos jogar lixo no chão. Ou na rua. Temos que preservar o meio ambiente. Ótimo. Ficou excelente, Gu. Parabéns. E, ó, a leitura tá ficando maravilhosa, hein? Tô gostando de ver. Tá melhorando muito. Parabéns, Gu. Obrigada. Por nada, amor. Beijinho. Peraí, deixa eu ver quem mais quer falar. Giovanni, qual é a dúvida, Gi? Pode falar, Gi. Melissa, pode falar, meu amor. Fala, Espíndola. Melissa Espíndola. Oi. É que, professora, esse coisa aqui em cima desse daqui, ó, é pra fazer depois que você ler o texto? Esse daí, ó, nós só vamos fazer na próxima aula, depois que a Pro lê o texto pra vocês. Que são aqueles textos que a Pro tem no manual, lembra que a Pro lê pra vocês responderem? Então, é aquele texto lá, tá bom? Ô, Pro, ó, eu já fiz tudo isso de palavra. Uau, que maravilha. Isso aí. Vamos pôr... Meu pai me ajudou. Ah, que delícia. É sempre bom ter ajuda. Obrigada, amor. Beijinho. Oi, Brenda, pode falar. Então, professora, da página 81, é também pra fazer? Não, turma, só o quadro que a Pro falou, ó, da página 81, nós só vamos fazer, ó, esse quadro, que é o C. O D não é pra fazer, por enquanto, porque ele está relacionado com o exercício 6. Ele está relacionado com a história que a Pro vai ler pra vocês, tá bom? Tá bom. A C da 83 também é pra fazer? Não, só C da 81, a B da 90 e a B da 94. Esses são os treinos que vocês vão fazer, tá certo? Tá bom. Obrigada, amor. Obrigada, amor. João Vítor, o que que você vai falar? Vamos lá. Dorminha fazendo aí que tá. Essa é a última aula? É a última aula. Faltam 6 minutos pra terminar. Cadê a sua história que você tinha feito, que você ficou de ler? Eu tava levantando a mão pra eu mostrar, na hora que eu falei, porque eu ia mostrar, na primeira aula, você fechou o áudio de todos. Não, não é que eu fechei o áudio, a Pro tira pra poder a gente se organizar aí, senão ninguém vai entender nada. Isso aí, pô. Olha aqui, ó. Essa daqui. A árvore, ela tá gritando, que poluição. Aí o mundo tá ensinando o homem a não fazer poluição. O peixe aqui, ó, ele está comendo saco de lixo, ele já está morto. Aqui é a fumaça e toda a água poluindo o planeta. E a chuva aqui, dando raios aqui, cheio de lixo aqui no chão, enfim. Muito bem. Ótimo. Ficou lindo o seu desenho. Parabéns, João Vitor. Obrigada. Deixa eu ver quem mais queria falar. Oi, Léo. Pode falar, meu bem. Ah, não, Pro. Pensei que... Não quero falar, não. Pensei que eu tinha baixado. Ah, tá bom, lindão. Obrigada, Léo. Oi, Bem. Pode falar, Benjamin. O que, professora? Que eu tava arrumando aqui o fone, eu não sei o que é. O que você falou pra mim? O que você perguntou pra mim? Não, eu falei se você queria falar alguma coisa, Bem. Foi isso. Porque a mãozinha... Ah, queria assim, ó. É que a bateria do celular da minha mãe tá com 5% de energia. E caso caia o negócio, eu vou ter que assistir a aula gravada. Não precisa, amor. Não vai precisar assistir gravada porque tem exatamente 5 minutos pra acabar nossa aula. Tá bom? Ufa. Sobre a matéria da prova. Ah, minha mãe também quer perguntar sobre a matéria da prova. Pera um pouquinho só. Pode falar. Pera aí, deixa eu achar você de novo aqui. Pera aí. A Pro tem essa mania. Eu gosto de ouvir e ver vocês ao mesmo tempo. Opa. Cadê? Cadê? Aqui. Pode falar. Oi, cara. É que a minha mãe... A minha mãe tá perguntando se você vai colocar no site a matéria da prova. Você não recebeu pelo clipe Escola o cronograma? Não. Recebeu o cronograma da prova? Ela falou que vai abrir o arquivo e que vai verificar lá e... Eu deixo aqui pra vocês no vídeo, tá? Ó, tá aqui, ó. Seu pedido é uma ordem. Tá aqui, tá bom? Na última parte do vídeo... Aqui, ó, aqui, ó, o que é, mãe. Aqui, ó, o que é. Leitura e interpretação de texto. O que vai acontecer na prova? Matéria da prova. Tá tudo aqui no último slide, tá bom? Anote. Anote. Ó lá. Na prova, então, lembrando, vocês vão estudar. Ó, apostila 1, não é a 2, gente. É tudo da apostila 1. Leitura e interpretação de texto, que a Pro sempre coloca um texto pra vocês verem e analisar. Do texto do módulo 4, Confusão ao Telefone, vai estudar a pontuação dos diálogos e a ortografia do X e do CH. No módulo 5, que é o próximo módulo, do folheto informativo, lá da febre maculosa, vai estudar o folheto, a estrutura, os módulos, o modo imperativo, que são os verbos de comando. A ortografia do R, 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 M, N, S, S, Os e Osa. E no módulo 6, L, U, o uso do H e o uso da vírgula, ok? Tá aí o que a gente vai estudar, mais as palavrinhas que a gente tá fazendo o treino do som do S, tá bom? Pra fazer. Ok? Oi, Léo, pode falar. Ô, Prô, pra... Agora sim eu quero falar. Oi? Agora sim eu quero falar. Pode falar, amor. É, pra mim, a tela compartilhada não tá aparecendo. Não está? Não. Pera aí, eu vou interromper e vou entrar de novo, tá? Rapidinho. Tá. Apareceu? Agora sim. Ah, então tá bom. Obrigada por avisar, Léo. Vamos lá. Oi, Maite, pode falar. Professora, a página 82 é pra fazer? Não, gente. De novo. Página 81, exercício C, 90 e 94, exercício B. Ok? Somente essas que a Prô colocou aí na tela pra vocês. Tá, obrigada. Por nada, meu amor. Oi, Clara. Pode falar, meu amor. Libera. Isso, pode falar. Prô, pode mostrar aí em quadrinhos? Hã? Eu vou mostrar. Tá, deixa pra eu achar você aqui. Pera aí que você sumiu aqui da minha tela, tá? Pera aí, Clarinha, só um minuto. Achei, tá aqui. Pode falar, Clara. Puxa mais pro ladinho, amor, pra Prô poder ver. Abaixa mais o caderno. Se não, a Prô não consegue ver a sua história. Desce só mais um pouquinho o seu caderno. Ou melhor, sobe, né? O caderno que tá ao contrário. Isso, agora está dando. Puxa mais pro ladinho, Clara. Aí, muito bom. Lindos os desenhos também, viu? Olha, eu tô orgulhosa demais de vocês pelo capricho. Joia, meu amor. E você falou aí tudo direitinho do meio ambiente, né? Certinho, minha linda. Obrigada, viu, Clarinha, por mostrar a sua história. Turma, nossa aula se encerra por hoje, tá? Beijo grande pra todo mundo. A Prô deixou uma mensagem aqui pra vocês todos. Finalizem os exercícios pra estudo da prova, ok? Então, o desejo da Prô, desejo que vocês tenham aí, ó, dias leves, de muita paz, amor e muita felicidade, tá? Ó, beijo enorme pra todos vocês. Fiquem com Deus. E ótimo fim de semana pra todos, tá bom? Ó, amo vocês e estou morrendo de saudade, tá? Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.